E aí pessoal do canal, uma diquinha rápida aqui, que muitos pediram como comprar o inversor aí Relabel Reliable sem taxa e estoque no Brasil. Já tinha gravado uma vez o vídeo antes, depois quando apareceu o estoque no Brasil acaba rapidinho e agora depois de seis meses voltou a ter disponível Inversor Reliable ou Relabel nas versões de 3.000 watts reais, 6.000 pico e 5.000 watts reais, 10.000 pico com estoque no Brasil. O que significa isso? Que o envio será feito aqui de uma cidade do Brasil você não vai pagar aquele imposto de importação, a chamada taxação e vai receber rápido. Minha compra quando eu fiz, meu inversor principal, eu comprei com estoque aqui no Brasil. Saiu de uma cidade no Rio Grande do Sul na época e em cinco dias estava na minha residência e é meu inversor principal funcionando até hoje. Rapidinho acabou o estoque e aí quase seis meses voltou a ficar disponível algumas unidades. vou mostrar primeiro aqui a você, esse de 3.000 watts no momento tem cinco unidades disponíveis e o de 5.000, aquele foi o de três, esse é o de 5.000 tem apenas duas unidades disponível. Vamos selecionar aqui. Cadê? Brasil. Olha, as opções que você tem aqui. Quando você vai comprar China, Brasil. Essa é a opção mais difícil de ter. A maioria do quarto do ano não tem opção para sair aqui do Brasil. Quando tem aqui é super disputado. Coloquei aqui Brasil, escolhi a voltagem 12 ou 24. Sempre recomendo 24, mas quem quiser tem 12. Tensão de saída. Essa versão aqui de 5.000 watts, é o de 5? Vamos olhar aqui, é o de 5.000 watts. Tá com versão de saída tanto 110 quanto 220 volts. padrão universal. Padrão universal. Padrão universal. Padrão universal. Temos aí seis peças restantes ainda, viu? Seis disponíveis. E o de 3.000 watts. O de 3.000 watts, você vai botar aqui, ó, Brasil, 12 ou 24 volts, 110 ou 220. Tem aqui a opção ainda em 24 volts. Frete grátis. Agora, primeiro, onde é que você acha esses links? Aqui nesse vídeo, você vem aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Mostrar menos. Aqui abaixo do vídeo, do canal Energia Solar Fácil da 6 Simone, abaixo do vídeo, tem a descrição aqui, ó. Mostrar mais. Aqui tem a lista completa. Todo material pra montar off-grid, inclusive os inversores. E aí vai tá aqui, ó. O de 3.000 watts e o de 5.000 watts. Clicando em qualquer desses links aí da descrição do vídeo. Onde é que tá a descrição do vídeo? Aqui, ó. Na parte de baixo do vídeo, tem o nomezinho aqui do canal. Aí tem mostrar mais. Aí você clica e abre essa lista completa aqui, com todo o material, todos os links pra montar o off-grid. Clicou no link e você vai direto pro site da loja oficial e você vai ter as opções de envio. Normalmente só tem China. Agora, presta atenção. Quando você bota envio da China, o preço, aqui é o de 5.000 watts. E aqui o de 3.000. Quando você bota aqui, vindo da China, o valor dele fica um pouco mais barato. Veja. Só botei China. Selecionei aqui. Vou escolher minha voltagem 24 volts. Tensão de saída. 110 ou 120 volts. Padrão universal. Veja que o valor vai ser mais ou menos, aí, ó. 1.700 e alguma coisa. Tem algumas horas você abre e tá com o desconto já aplicado do cupom. Aí cai pra 1.600 e alguma coisa. Só vim aqui, ó. Aplicar. Pega o seu cupom. Pega o seu cupom desconto. Clica em cima. Pra na hora do pagamento você ter mais desconto ainda. Vai estar disponível. Pronto. Você selecionou tudo, aí. Olha o frete. 430 e 7,18 centavos o frete saindo da China. Agora some. 1.723 mais 437. Vai dar quase 2.200 reais. Só que saindo da China, você vai demorar muito a receber e tem a taxação. 99% de chance de você receber uma taxação aí caríssima. Chegando, às vezes, até 1.500 reais só de taxa, de imposto de importação. Quando você seleciona Brasil, veja, o preço fica 2.600. Esse preço ainda vai diminuir quando você aplicar o cupom desconto. Quando você abrir aí e aplicar o cupom desconto, copiar e colar, ele vai diminuir mais ainda. Só que o frete é grátis. Ou seja, você tem um acréscimo aí de 200 e pouco no preço final, porque aqui é frete grátis. E você vai receber muito rápido. No meu caso foi 5 dias. E não vai ter taxa de imposto de importação. Por quê? Porque ele vai ser despachado aqui do Brasil. Foi assim que eu comprei. Na versão de 5.000 watts também. Se você colocar na China, 3.000, 3.025, mais 592. Se você botar Brasil, vai para 3.760. Vai dar 200 reais mais caro, porém, taxa zero. Taxa de imposto de importação zero. Porque vai sair, vai ser despachado de uma cidade aqui no Brasil. Às vezes é de São Paulo, às vezes é do Rio Grande do Sul. E a gente recebe rápido. Essa forma aqui foi como eu comprei. Quem quiser comprar, fica à vontade. Possua conta e risco. O canal não é responsável por compra, por venda, por nada. Estamos trazendo aqui só a dica. Agora, essa loja é a loja oficial. Da própria Reliable. E nós aqui do canal compramos e deu tudo beleza. Recebi minha inversão em menos de 5 dias. Às vezes demora mais um pouquinho, 5, 6 dias. Mas no Brasil, sem taxa nenhuma. E é meu inversor principal. Está funcionando belezinha. E os links na descrição aí do vídeo. Na parte de baixo do vídeo. Vai ter aí o logozinho do canal. Aqui, embaixo do vídeo. Basta vir aqui, mostrar mais. Aí já aparece os linkzinhos aí. Tanto do Reliable, quanto do material completo para você comprar. Valeu!